A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, freta, viva felicidade com quem você ama, Vipcar Renault Criciúma, ligue três quatro três um setenta e oito setenta e oito, a vila, Cia da Saúde, venha para a Unesc, a nossa universidade, Saint Beer, converta-se a boa cerveja e Espegato Premium. Ah, se os tímpanos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na rádio, som maior, por quê? Aumenta o som, que hoje tem rock, tu gosta quando a semana começa com rock, graças a Deus, começa com rock, podia começar com funk, não? Não, aí é uma semana maldita, verão, verão, verão combina com fadada a morrer. Ah, um insucesso. Ah, um insucesso. Ô, mano, sabe que antes eu lembrei de ti, eu tava na praia, mano, daí chegou, tinha um, ai, uma turma lá que ficou, eles foram os últimos a sair da praia, com o som estourado, toda a praia tinha que ouvir, entendeu? É, a minha teoria, nossa, né? Eu sempre tenho uma teoria é o seguinte, você pode, você pode pegar o carro de alguém que tá escutando rock, esse carro tá num som audível pros amigos dele numa rodinha pequenininha, o maldito que escuta funk, ele quer botar o som pro mundo ouvir. E ficava assim, mano, ó, tum, tum, assim, porque daí ecoava na praia, né? Tum, tum, pra mim, o cara que bota um som desse no carro, tem pinto pequeno. Mas essa aqui aconteceu depois? Essa aqui aconteceu depois? Só pode. Eles atolaram, eu falo, pois é, não sei se é Deus que castigou, mas acho que aconteceu alguma coisa, eu não vou ajudar. Os deuses do rock castigaram os malditos. Não fomos ajudar, entendeu? Foi os deuses do rock. É? Hoje é rock aqui no programa do avesso, vamos nessa, né? Mais uma semaninha, boa tarde, mas essa fica a dica, entendeu? Se você tem um som legal no seu carro, se você pagou mais, é se você pagou mais no som do que no seu carro, tem alguma coisa errada, entendeu? Se tem alguma necessidade, você tem que consultar um psicólogo, né? Porque não precisa. E as pessoas não tem que ouvir o que você gosta, a bosta do que você tá ouvindo. Respeita, respeita, respeita. É igual o cara que rebaixa carro. Tá bom, deu? Atrapalha. Vamos falar de rock hoje no programa, né? Tu acha que tu entende rock? Não, eu gosto. Tu gosta, mano? Entender tem gente que entende bem mais que eu. Os caras que estão aqui, olha, então, largaram muito mais cedo do que você aqui, entendeu? É, vamos apresentá-los hoje de minha vez, tem banda, tem música, segundo mano, boa, né? Agora a gente vai conferir, né? Eu sei que os caras gostam. Boa pra mim, se você não gosta, o problema também é teu. Desligo o rádio. Entendeu? Eu não encho o saco. Boa pra mim, eu gosto. Vocês viram como é que é a pegada, né? Ah, vamos pro inferno. Banda KM7 hoje aqui no programa do avesso. KM7? KM7. São meio que jurássicos os caras, são meio dinossauros. Não sei, vamos apertar, eles estão bem, eles estão bem aqui, ó, Joelson, Ronsonio, Joy, tudo bem? Tudo jóia. Fala mais perto do microfone aí. Pai do Alisson e do Lucas, meus brothers. Estão aí, né? Um rock na veja junto com eles. Agora eu entendi, agora eu tô entendendo. Não adianta, não adianta. Fruto nunca cai longe do pé, né? Tem coisa que não se perde, né? Não, né? Não se perde. Junto com o Joy, a gente recebe o Celso Gomes, o Teco. Baterista? Baterista, sim, também faço vocal. Bom dia a todos, boa tarde, né? Aqui na Somaior, que estão sempre ligados a esse programa que tem uma audiência. Jornalista, né? Sim, sou jornalista também. Não, não, olha o rozeirão, mano. Te cuida do nome. Jornalista pode vir, não, jornalista pode vir. Te cuida, mano, não, pode vir. Mas eu não gosto muito, mas pode vir. A jornalista que gosta de rock and roll, isso é coisa muito boa também. Isso é raro, hein? Então, eu tava vendo hoje até algumas coisas com relação às dez melhores de 87, as dez melhores... Caraca, velho. E as dez melhores de 2017 dão um desgosto muito grande, né? Que hoje a gente vê que encabeçando o Pablo Vittar, com todo o respeito ao trabalho de cada um. Mas é um prazer muito grande estar aqui nesse programa de grande audiência, galera jovem, e nós estamos aqui pra fazer um convite maravilhoso aí, que daqui a pouco você que tá ligado vai saber. Quem escuta o Avelho, não te engana, quem escuta o Avelho, é só velho. É só velhinho? Só velho escuta o Avelho. Mentira. Na verdade, quando ele falou que aqui tem os dinossauros, é com todo o respeito, né? Que na verdade, eu acho que depois de 30 anos que a gente parou a banda, a gente voltar, a gente... É muita coragem nossa e disposição. Mas a gente... Quem for ao Rock Laguna vai saber que a gente tá com todo gás. Tá com pique, tá com pique. É isso mesmo, Luizinho? Luiz Gomes? Tem mais um aqui na mesa. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que a banda fez história e quer retomar isso pra trazer um pouco de nostalgia, trazer um pouco de energia, que aquele rock'n'roll que se tocava na década de 80 em Criciúma e toda a região continua meninada aí, né? Os herdeiros de oito aí não tão aí tocando, Lucas e Alisson. E tantos outros meninos, mas eu acho que a banda KM7 fez uma história num período da região e eu acho que tá valendo a pena retomar isso. A oportunidade de estar no Rock in Laguna traz à tona uma história de 30 anos. Vocês estão há 30 anos sem tocar? 30 anos. Só porque, se ligar, o que foi? Não se aguentaram mais? Gente, eu estou morando há 28 anos em Rondônia. Do lado também, do ladinho. Aqui pertinho da Amazônia. Por que Rondônia, Teco? Não, na verdade, Rondônia eu fui pra lá quando a banda acabou em 88, aí eu resolvi ver outros horizontes, profissionais, porque eu não vivia de banda na época também, todo mundo trabalhava e tocava, fazia faculdade, era uma correria, mas aí teve oportunidade de trabalho em Rondônia com meu irmão Luiz, que também acabou indo pra lá e aí eu apostei em Rondônia que realmente é aonde me acolheu e eu amo Rondônia também. Pra te entender, o Teco é o irmão do Luiz, do Luizinho. Exatamente, somos irmãos. Somos irmãos, tá bom. Somos irmãos. Na verdade, nós somos irmãos e embora ele hoje morando em Natal e eu morando em Porto Velho, ele já morou em Porto Velho, mas a gente conversa todo dia e é uma... Mas por que vocês estão em Cristiúma, então? É tão longe pra cá. É, na verdade é o seguinte, a minha vinda pra cá, porque logicamente que o meu pai, o meu pai, o nosso pai mora aqui, a família é de Cristiúma, então eu tinha programado pra vir a Cristiúma e estaria vindo dia 17, né? Eu estaria vindo dia 17, aí surgiu... Quarta agora? Agora, eu viria agora passeio pra ver o meu pai, a família, mas de repente eu fui surpreendido com um convite que através do Luiz, que é o empresário da banda desde a época, e na época foi, né? Tem empresário ruim, em 30 anos você não vai nem um show você conseguiu. Cara, mas é... Nos últimos 30, pô. Eu acho que o contrário, 30 anos que eu consegui reunir essa galera aí, que não é fácil. Mas nem um show em 30, Luiz. Não, não, mas aí a questão é que eu tive que... Quando teve o convite do Rock Laguna, eu fiquei muito feliz e honrado, e aí eu digo, não, então eu vou antecipar a minha ida, a gente já fez... Tá fazendo um ensaio desde o dia 12, alguns ensaios retomando, mas praticamente com 3 ensaios a gente já tava parecendo que tava ensaiando... Tocando a vida inteira. Desde o mês passado. Artrite não atrapalha nessa... Não, acho que não. Tem aí um pessoal que já tem um pouquinho de tempo, mas a gente toca sentado e tal, né? Vai tocando aí, mas tá tudo bem. Mas eu acho que mais de tudo assim, é que a gente conseguiu reunir quase 5 mil quilômetros cada um. Eu estou a 4 mil quilômetros de Celso, Celso tá a 4 mil quilômetros de Criciúma, e eu estou a 4 mil quilômetros de Criciúma. É a banda mais rodada da cidade. Temos 4, nós temos um triângulo de 4 mil quilômetros de Criciúma. E nos reunimos em Criciúma. Tá, e tá faltando o Lee. O Lee tá por onde? O Lee tá na Isara. Tá na Isara. Tá na Isara. Tem que ter alguém na Isara, né? É o melhor. É o melhor da banda. É o do Maninho aqui, ó. Tá, o Lee tá na Isara. Ele está provavelmente... Mais alguns quilômetros. Pronto. Mas nós estamos zoneando aqui, vamos falar dessa história realmente de envelhecer, é num contexto geral. Será que nesse contexto de música, de entendimento de música, não fomos nós que envelhecemos e não estamos entendendo esse novo movimento de música? Uma nova geração, né? É, cara. Porque às vezes a gente coloca... Eu falo muito aqui de rock. Ah, porque eu gosto de rock, porque a Somar tem uma linha que acaba não tocando sertanejo e funk. E não é menosprezar. Eu zoneio aqui o brinco, mas não é menosprezar. Mas será que a gente acaba não entendendo, cara, a nova geração? Será que não somos nós que... Não, olha, isso eu tenho discutido, por exemplo, com a minha filha... Quantos anos? A minha filha. A minha filha tem 22 e o meu filho tem 23. O que eles curtem? Bem na lata. Eles curtem... Não, curtem rock, logicamente. Tá, influência. Mas é impressionante que hoje o que tá rolando, o pitch, não sei o quê, pai. Mas olha, você verifica que a pitch tá cantando já, com parcerias internacionais, tem uma carreira internacional. Então tem que respeitar o seguinte, exatamente isso, viu, mano? É a gente tá ligado que nós somos da geração rock'n'roll, o batidão do rock'n'roll. Raiz, né? Raiz. E hoje, eu tô com muito orgulho... Nossa, de cor colada. Arrepio com isso, certo? Arrepio com isso. Agora também tem que respeitar que... Quer dizer, a gente não pode dizer que o seguinte, não, hoje tá todo mundo ouvindo no lixo. É outra cabeça hoje também. Logicamente que não entra na minha algumas coisas, né? Que a gente vê... E também tem o direito de não querer ouvir isso, né? Com Beyoncé desafinado, fica difícil. E assim é a melhor música. Então fica um negócio complicado pra eu entender. Mas também eu acho que a gente tem que respeitar tudo, né? Tá certo. Tá certo, pô. Eu quero saber o seguinte, o que é o Rock Laguna? É o Rock Laguna, eu acho que... O Rock Laguna é o que abriu e falou, não. Agora vocês voltem. Pronto, volto. Na verdade, o Rock Laguna foi um palco muito importante há 30, 32 anos atrás, né, Joelson? Sim. Nós tivemos presente ali, na época a banda tocava muito na região. Nós tínhamos um... Era uma banda de sucesso aqui, né? Vamos dizer, tocava no Rio Grande do Sul, até Camboriú, no verão totalmente, agenda lotada na época. Então a gente tinha um pique. Vocês eram gatinhos, né? Ah, há 30 anos. Há 30 anos. 30 anos atrás. Então hoje não. Hoje, na verdade, quando o Evaldo retomou a ideia do Rock Laguna, eu até conversei com ele. Evaldo, porra, cara, que legal. Faço o seguinte, abro um espaço pra pelo menos duas ou três músicas, só em homenagem à banda, que tá com muita vontade de voltar aos palcos, só pra você... E foi no Rock Laguna que a banda também teve um grande êxito. Ele disse, pô, cara, tranquilo. Ele conversou com a equipe de produção. Não, Luiz, nós resolvemos outra coisa aqui. E ligou pra mim e disse, ó, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer a abertura com show... Oficial. Oficial. Vocês são a banda de abertura do Rock Laguna 2017. E aí eu digo, pô, então aumentou a responsabilidade dos nossos queridos cinquentenários aqui. Porque realmente aí o show se tornou um show, e aí a banda teve que reunir, teve que realmente tocar, porque eu tenho que sair a mesmo agora. Três, quatro músicas, tira de primeira, mas um show. Aí foi quando o Celso também veio, eu vim pra cá também, também curti os amigos que eu tenho aqui, aproveitando o verão. Mas aproveitamos tudo isso pra reunir a banda. Eu acho que foi uma oportunidade muito grande. o Rock Laguna já está confirmado pra 2019. Quer dizer, 2019 já sabemos que vai ter Rock Laguna. Vai ser dois dias, já está certo 2019. A banda KM7 no Rock Laguna em 2019. Tá, mas vocês não vão tocar só no Rock Laguna. Vocês vão tocar agora ou... Agora é Rock Laguna e vamos respirar, porque a galera... Já tivemos um convite aqui na região pra fazer uma turnê de um show por mês. Agora, só com a notícia de que a banda tá vindo, nós estamos segurando isso porque a distância dificulta um pouco da gente. Agora, vamos tentar montar. Se a banda vai tocar, acho que retoma alguma coisa. O cachê da banda não paga nem a viagem. Não, aí... Celso vai se aposentar, daí vai vir pra cá. Que síndrome! Na verdade é que... Quer dizer, a banda até pode tocar uma vez por mês aqui, não tem problema. Só que vai ter um custo da passagem do baterista. Que é longe. Porque em Porto Velho, mano, em Porto Velho, eu tenho uma banda lá. Ah, tem uma banda lá. Tem uma banda lá chamada Triplus, né? Com autorais também. Então, assim, a gente não tá totalmente parado, porque isso tá na veia, no sangue da gente. Não tem como. Não tem como. Ah, mas e a diferença, cara, por exemplo, de tocar há 30 anos atrás e tocar agora? O que mudou, por exemplo, tecnologia mudou, equipamento mudou, entendeu? Qualidade sonora mudou, mudou tudo isso. Eu tenho uma leitura do quadro atual, como o Celso tava dizendo agora. Eu acho que existe, na verdade, na verdade, uma carência do rock'n'roll absoluto no momento. Tanto é que as bandas que estão fazendo sucesso, elas estão resgatando ainda as bandas de rock da década de 80. Estão voltando. As bandas que pararam voltaram. Porque eu acho que existe uma carência. Então, eu acho que essa carência abre uma lacuna pras bandas que tem aquele rock'n'roll, como tem o KM7, de ter um espaço histórico e ocupar agora, com a menina Ada, com a juventude. Então, eu acho que há uma sintonia de quem gosta de rock que quer ver esse rock antigo, porque é um alimento muito importante pra quem gosta de rock'n'roll. A minha opinião é que essa carência tá aí na maioria dos veículos, né? Quer dizer, hoje é Anitta, é Ludmilla, isso tá na mídia. E o rock'n'roll ficou um pouco fora. Sim, mas vocês fizeram um rock'n'roll daquele de tomar até vomitar, vocês fizeram aquele rock'n'roll quebraceira, assim, vocês fizeram aquele original. Porque, na verdade, a gente fazia rock'n'roll, a gente não fazia aquele heavy metal de oz e tal. A gente entrevistou a galera dos velhas virgens aqui. É o decorante de vocês. Elas são super ousados. Beberam, ou cadésimos. A gente pode fazer um escuro e demitido da rádio. E eles têm uma história de longa data e, até hoje, continuam irreverentes, como o Camisa de Vênus era no passado, né? Então, eles escracham mesmo as letras. Bandalha, é da época de vocês? O Bandalha, o Bandalha nós chegamos a tocar junto. Tocamos aqui junto com a banda Rua 6. Vocês lembram muito, né, a galera da Bandalha, né? Vocês lembram? Mesma vibe, né? Mesma vibe. Então, o Luiz também chegou a... Chegou a produzir alguma coisa com eles. Chegou a produzir alguma coisa com a Bandalha, com Gera, Fornasa, galera. Tem um abraço aí pra turma do Bandalha. Faz tantos anos que eu não me encontro com Gera. Gera aí, um abraço. Quem sabe a gente pode... Gera do nada aí. Quem sabe nós possamos aí, qualquer dia, juntar com a M7 Bandalha e fazer uma puta de uma homenagem dos Rocks de 30 anos aqui em Criciúma, né? Quem sabe até São Maior pode fazer essa grande arrancada aí. Já tá aí, já tá aí a ideia. A ideia não falta, né? E tem uma banda no passado aqui que a gente tocou junto também, que era muito legal, que era o Rock Bronco Band. Quem aí da velha guarda que tá ouvindo sabe muito bem a banda, que era muito legal. Rua 6, do Beto Japa, que hoje mora em Curitiba. Também o Folha Seca, que não era uma banda de rock, mas era uma banda autoral. É um abraço. Folha Seca. Diga até a notícia que eles se reuniram esse fim de ano aí. A velha guarda tá voltando. Quantas músicas vocês gravaram? Na época, na época. Foram nove músicas, né? A gente gravou nove músicas. Mas tinham mais músicas ou não? Tinha muito mais coisa? É, as músicas, por exemplo, que a gente... A gente não falou, a gente vem compondo também. As músicas que vão entrar no show lá, são músicas que a gente chegou a gravar após o disco, que seria a preparação pro segundo disco do KM7. E nunca rolou esse? Não, rolou nas FM e tal, aquela lá. E essas três músicas, elas estão no set list do show. E logicamente que de lá pra cá, viu, mano, e também Pitty. A questão é que também a gente evoluiu um pouquinho, a gente deu uma melhorada. Enfim, a gente lapidou ainda, entendeu? Porque a gente também cresceu junto com isso. É aquilo que a gente viu lá hoje, a gente tem condição de fazer melhor hoje. Vocês se criticavam muito na época ou meio que não ligavam? Vocês tocavam do jeito que... A banda tinha um sentimento autoral muito bom. Tinha críticas. Até hoje. Eu ainda sou, eu acho que eu sou mais crítico. É, perfeição. Eu sou mais crítico a isso, assim, nesse sentido, porque eu acho que... Porque é de ser metódico? Não, metódico, acho que tem que ter, tem que ter sistema. E a banda, em algum momento, fez rock muito progressivo, muito viagem. Na época até tava rolando banda Yes, não sei o que e tal. Tipo assim, Pink Floyd, que eu adoro Pink Floyd, mas não era um momento de fazer um rock menos progressivo, um pouco mais popular. Então, aí, nesse sentido. Mas hoje a banda tá redonda, o trabalho que ela tá apresentando hoje é o trabalho que vai arrebentar. Eu disse a eles, é a banda pra estourar de novo 30 anos depois. Eu não tenho nada dúvida disso. Por que vocês pararam? Não deu mais? Eu acho que cada um seguiu o caminho. A década de 90 ficou difícil pra todas as bandas de rock. Depois que entrou o seitanejo, foi difícil. Ali a gente deu a camada. É porque na verdade é isso. Nasceu o Chitãozinho Chororó e dali pra frente as duplas seitanejas tomaram. E os grandes roqueiros hoje em dia estão nas bandas de sertanejo, né? Eles estão tocando. É porque na verdade, com o advento do Rock in Rio, em 85, ali revelou o rock nacional, o rock and roll nacional. Então ele revelou muita gente também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Brasil todo, Brasília. Então revelou muita gente. E aí sim, esse disco e essas músicas que eu falei, que a gente já tava numa batida, num rock e roll mais batido, a gente já baseou um pouco mais nessa vibe, por exemplo, de Titãs, entendeu? Paralamas, enfim. A gente já tocou mais nessa questão aí, Legião Urbana. Fazia uma chance, fazia muito cover ou não? Não, a banda começou tocando Beatles. Porque a banda surgiu com a morte de John Lennon em 80. Aí nós éramos fãs dos Beatles e começamos a fazer Noite dos Beatles e tal. O Everaldo, da Everson, na época, apostava muito na gente. Tá na escuta, Everaldo. Ô Everaldo, um grande abraço, meu caro. A gente vai se ver aí essa semana. E também tinha o Carminati com as casas dele e tal. A gente, a Jacir Carminati. Então a gente começou a tocar Noite dos Beatles e a gente começou a introduzir as músicas autorais e daqui a pouco a gente tava tocando só as autorais. Olha aqui, tem uma lista de músicas de vocês que tá aqui na programação. Deixa eu ver aqui. Vamos escolher uma pra soltar um pedacinho. Vamos ver aqui, ó. Tem Doce Canção, Faixada Liberal, No Que Acreditamos, No Que Acreditas, Reserva na Manga, que é isso? É, No Que Acreditamos. Tá, No Que Acreditamos, vamos soltar essa? Não, No Que Acreditamos é... Aqui, ó. No Que Acreditamos. Tem a música de trabalho atoral? Essa aí. Tá, vamos soltar um pedacinho, Marlon, pra gente discutir? Essa aí, por exemplo, essa aí é a música que a gente preparou pro próximo disco e ela não tá no disco, mas ela tá no próximo disco e ela vai ser a abertura do Rock Lagoon. Vamos ver se a gente vai virar a cadeira pra vocês. Vai, vamos ver. Passam comigo Se tornem mal Pensam, às vezes, que está legal Eu quero ver Se a crise passa Venham me dizer que isso é normal Vocês não sabem o que falam por trás Acreditamos o que eles dizem pra nós Dizem pra gente tem que ter fé Seres humanos não sei como é Dizem pra gente tem que ter fé Seres humanos não sei como é Olá, sou Júlio César da CENGE, Comunidade Nova Jerusalém E estou nessa luta aí pro Brasil, pela Síria E vim aqui no avesso Já que nós cristãos chamamos todo mundo de irmãos Vim tirar o mano aqui O mano da ponte agora é nosso mano também Programa do avesso Programa do avesso Oferecimento Oferecimento Bistec Supermercados Freta Vipcar Renault Criciúma Avelacia da Saúde Unesc Saint Beer Espegato Premium Ah, voltamos Pitbull Voltamos no avesso E agora a coisa vai ficar boa Que pegaram o violão É, pegaram o violão Aqui ó Mas antes do violão Eu tenho um recado pra você Que tá ouvindo no avesso Olha aqui ó Unesc E a Avila Cia da Saúde Apresentam Sunset Running Ok? Dia 20 de janeiro No Balneário Rincão Dia 20 de janeiro É agora Neste final de semana Sabadão Sabadão Chegou a hora de você Desafiar os seus limites Eu vou desafiar Pitbull Numa corridinha de 7 quilômetros Você pode escrever também Pra 7 e 14 Desafio da de 14 Pode ser? Inscrições com direito Ao kit atleta completo Com número no peito Regata Bolsa chip eletrônico E medalha Dia 20 de janeiro Largada às 20 horas 8 da noite Na plataforma norte Do Balneário Rincão É, inscrições no site MovieAdventory.com.br Patrocínio RAC e saneamento O grau Manipulação e farmácia Cristal Copo Descartáveis Primeway Escola de Inglês Fátima Esportes Surf Screen Energy Drink Companhia do Exercício Cervejaria Santa Catarina Porto Seguro E Prefeitura Municipal Do Balneário Rincão E a realização É claro aqui Da Somaior Do Portal 48 E da MovieAdventory Lembrando que é no dia Do mutirão de limpeza O mutirão é de manhã cedo 9 e meia Não, tem atividade o dia todo Entendeu? É noite já Fica pra corrida Pronto Tem treino Olha aqui ó Tem mesa de frutas Com bebidas energéticas Durante o dia Tem música ao vivo Aquecimento pra corrida E tem o treino aberto Com a equipe Da Companhia do Exercício Durante o dia Então quer dizer Não vai quem não quer Tá cheio Tá cheio Tá baita evento Baita evento Igual quem tá aqui né É porque daí sexta Tem Rock Laguna Tem Rock Laguna Sexta tem Rock Laguna E sábado é mutirão Que hora começa Rock Laguna? 18 horas 6 da tarde De boa 18 horas Começa com a KM7 Ó, a banda KM7 Hoje aqui com o Teco, o Joe E o Luizinho Vocês ganharam muita grana Naqueles 7 anos de vocês? Ou não? Não Deu pra viver ou não? Não, não Só foi pra comandade? Foi só pra Pra compensar o amor Pelo Rock and Roll Pra Mas na verdade Mas não tocavam por dinheiro Tocavam por dinheiro É assim né Mas a gente precisa A gente precisa sobreviver A gente fez vários shows Que pelo menos bancou né Todo o andamento foi Mas a gente tinha muitos shows Com cachê Claro que sim A gente não vai ser hipócrita aqui não Tinha shows Mas a gente também Trabalhava muito Porque a construção De uma banda que começa Ela precisa tocar Mostrar o trabalho Tocar na FM Dar entrevistas Fazer som A galera conhecia a música Era fácil colocar A maioria E a maioria dos roqueiros Ainda hoje Trabalham e tocam Mas era fácil Colocar as músicas Na rádio naquela época Era porque a gente Tinha bastante Amigo né Igual vocês Naquela época A banda Naquela época É o seguinte A banda M7 Foi a primeira Foi a primeira banda De Cristiúma A gravar um disco Totalmente Autoral Independente Então a gente Quebrou o paradigma E com isso aí Surgiram várias bandas Atrás disso Porque isso Incentivou Incentivou o cenário Entendeu O cenário Musical Autoral Então muita gente Surgiu dali né Até o Max Aqui Paracelo de vocês Ele curtiu Aprendido a tocar com a gente Ele deu até um depoimento Ele comprava disco Tinha disco Ele falou Então vocês estão com moral Porque ele que cuida A programação musical É ele falou Não adianta pagar O cara tem que gostar Declaradamente Fã da banda Acho que vocês entraram Na sua hora Pegamos Mas as aspirações Para compor Há 30 anos atrás Eram muito diferentes Das de hoje A gente vivia num Brasil Pós-ditadura Quer dizer Se tinha liberdade O que se não tinha Se tinha para tudo De repente Era um mundo Muito diferente de hoje Cara eu penso o seguinte Me permite o Celso Que é um dos compositoras E o Celso É que o tempo De 30 anos atrás Está muito parecido agora Nós temos num período Politicamente falando De grandes dificuldades De liberdades Eu particularmente Tenho um posicionamento Muito claro sobre isso Não venho aqui discutir Mas eu acho que O momento de buscar liberdade De buscar democracia De buscar eficiência Do Estado Eficiência Das instituições públicas Continua É por isso que Há músicas de Legião Urbana Capital Inicial Do Engenheiros Estamos tudo de volta Alguns dias agora Tinha um show Do Engenheiros Do Humberto Fantástico Uma trilha Que faz a gente Lembrar muito tempo E que também é atual Né Celso Eu acho que também Tem muito atual As letras que A banda apresenta hoje Como No Que Acreditamos Como Averso Como várias outras Retrata muito isso É a música chamada Averso Agora sim Agora eu gostei da banda É exatamente A gente tem que lembrar A gente tem que lembrar Uma coisa Que o rock Da década de 90 Ele deu uma parada Boa porque Na questão política Até porque o rock Era uma É uma agressão Ao que acontecia Era um protesto Os caras não deixavam Que país é esse Quer dizer A década de 90 Praticamente ficaram As mesmas bandas Que estavam na mídia E outras bandas Nasceram Mas não tiveram A repercussão Como tiveram As bandas da década de 80 E o seitanejo Tomou conta Nada contra o seitanejo Mas eu acho que A mídia em si Tirou o espaço do rock Devido aos grandes políticos Que não queriam Tanto que o lobão Era assim Mas eu acho que também Teve um vácuo De rock in Rio Sem ter De rock laguna Trinta anos sem rock laguna Também as boates Que antigamente A gente tocava Todo fim de semana Nas boates Aqui em Santa Catarina Também praticamente pararam Hoje é pub Hoje é barzinho Tem todo um A falar em pub e barzinho Quero aqui de primeira mão Falar Que vai ter um ensaio Aberto da banda Na quinta-feira À noite Que é uma prévia Do show de laguna No Maverick Maverick Então é show Não é prévia É show Não é prévia Nós estamos colocando Como ensaio aberto Para não ter tanta exigência Expectativa Expectativa pessoal Para levar todos os amigos Pode levar rapaziada Os amigos As amigas Que curtiram antigamente Que curtem também hoje Vocês tem fã Daquela época Que vim mais? Muita gente É que pira Tem a fanpage da banda Que a gente recebe Frequentemente comentários Inclusive os LPs Hoje estão no mercado livre Resurgiu Fiquei surpreso Quando alguém me mandou Um link Do mercado livre Rapaz Olha Eu estou aqui no mercado livre Tem uma página Vendendo o LP da banda A 150 reais Estamos valorizados Estão valorizados no mercado Isso aí é porque Acho que a banda Ela está na veia Da turma antiga E nós podemos colocar Na veia da turma nova Agora Tem uma fanpage da banda Quem quiser Vai lá Inclusive essas informações Fotos Vídeos Tem lá na banda É banda KM7 Tracinho Criciúma É Criciúma Procura KM7 Vem mais um Vem até time de hóquei Tem umas coisas Eu procurei lá de manhã Então você procura a banda KM7 Criciúma Mas eu falei das composições Porque eu sempre falo A Pint sabe que eu adoro Quando a gente fala de composições Eu adoro autoral Não Que o autoral Quando vocês falam de rock Vocês falam de crítica Mas o rock também tem aquela veia Tem aquela veia do romance Do corno Do triste Do cara magoado Do cara que está no lixo Por causa dela Vocês não compõem isso também? Essa daí Essas daí Vocês guardaram O Celso Tem algumas composições Das antigas minhas também Do Celso também Tem alguma coisa romântica Tem até A gente Volta e meia Leva uma inspiração E faz uma música Eu fiz uma música Leva uma inspiração Que ele vai uma guampa Não é Você me dá uma inspiração Graças a Deus Eu estou há 32 anos 32 anos casado E bem casado E a gente sabe Que a inspiração Tem duas faixas aí Que estão aí Inclusive na rádio Que é Fachada liberal E Suzy Que dão um outro contexto Dão outro contexto Da vivência da adolescência A liberdade A liberdade sexual Trata muito disso E também a rebeldia Do enfrentamento Das situações Na sociedade Acho que Também que coloca em questionamento E defende em tese Também essa questão da diversidade Acho que Essas duas músicas Tem um viés Também muito bacana Que não é só crítica Política Coisa nenhuma E nem só combate O rock é o combate É a pedra É a pedra Da guerra Mas acho que também Tem muita coisa Vamos fazer um pedacinho De uma Vamos O que vocês vão fazer Vai Nós vamos fazer Aqui No que acreditamos Perdão A vida que passa aqui fora Que é uma música Que a gente vai estar tocando lá E depois eu quero dar uma palinha Do avesso Que é uma É o avesso tem que fazer É a música mais recente E essa é uma autoria do Celso Que veio lá de Rondônia Com ela prontinha Da Amazônia Fala sobre a vida Fala sobre a vida Essa música que você vai cantar agora Essa música aqui É uma crítica É sobre a vida Vamos dedicar essa Para o Tadeu Tadeu Spiller Jornalista Todo o pessoal Da imprensa Enlutado Um colega aí Que realmente Foi um incidente Então essa vai para o Tadeu Onde quer que ele esteja Música que eu sei que ele gostava Essa música aqui Na verdade É uma coisa Que as pessoas hoje Precisam ver Viver a vida Aqui fora E às vezes Não ficar na frente Do espelho Só se imaginando Só olhando pela janela Só olhando pela janela Música O mundo não é limitado Esquece não vamos complicar Tudo bem Se alguns acham Que são Deus Vamos em frente Que os pecados Cada um carrega o seu Saiba que eu não me entrego Estamos seguindo o caminho Se não queres vir com a gente Então diga adeus Até porque não ando sozinho Eu também tenho os meus Não queremos perder o tempo Nem podemos passar da hora Se eles jogam o que tem ao vento Nós fazemos a nossa história Virá pra nós Virá pra nós O céu sempre azul E não há o que beber Se você resolver mudar Estaremos a te esperar Estaremos a te esperar Algo de errado no ar Tudo parece do avesso São muitas viagens sem destino Viagens sem destino Ideias sem valores E sem juízo Essa parte olha que massa Tem gente que vê da janela A vida que passa aqui fora Contemplando o sucesso alheio Sem coragem pra sair De frente do espelho Aí vai profeta Tem o solo Olha bicho A parte que Olha Cada um tem carrega Cada um carrega os seus pecados Vem se gostasse Essa pra mim É a melhor de todas É mais ou menos o que Cada um cuida da sua vida É porque o cara assim Tem gente que pensa que é Deus E tem gente que fala Você fez isso Eu trabalho no judiciário Você fez isso pra algum juiz Não Tem muita gente que não é juiz Não é promotor Não é advogado Não é jornalista Enfim Mas às vezes acha que é Deus Então agora é o seguinte Tudo bem se alguns Acham que são Deus Mas vamos em frente Que os pecados Cada um carrega os seus Tá, tem desafio pra ti aqui Estão falando Bac, som gostoso de se ouvir A voz do cara Lembra uma mesclada De Humberto e do Tedi Top Pede pra eles fazerem um cover Do nenhum de nós Ou do Engenheiros do Havaí E Erra Já vamos contar No violão de manos Depois eu vou dar uma palinha No avesso No avesso Não, no avesso tem que tocar Qual que vocês vão mandar agora, Joey? Eu vou puxar uma do Engenheiros Mas daí tem que acompanhar junto A galerinha Eu falei nem pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frases, testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão Como o meu fã de bolera Eu fui sincero Como não se deve ser Um erro assim tão vulgar E nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Ana Seus lábios são labirintos Ana Que atraem os meus instintos Mais sacana Mas eu falei nem pensar Mas eu falei nem pensar Agora me arrependo Roendo as unhas Frases, testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolera Eu fui sincero Como não se pode ser Um erro assim tão vulgar E nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Ana Seus lábios são labirintos Ana Que atraem os meus instintos Mais sacana Vocês conheceram muitos ídolos de vocês? Olha só Chegaram a conhecer? Chegamos Nós chegamos a tocar No Rock Laguna passado Ali Passado Passado Trinta anos atrás É passada Aconteceu Semana passada Aconteceu um fato Interessantíssimo lá Porque na verdade Lobão Que estava no auge Ia tocar E o Lobão chegou na hora Lá falou pro Evaldo Falou pra organização Não vou tocar mais Não 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 foi Eu não vou tocar Eu não vou tocar tarde O Lobão era polêmico Sempre foi né Ele falou o seguinte Não Eu quero Eu quero abrir Eu quero começar Não é um chato Não era polêmico Insuportável Não Mas ele era o cara Que batia de frente Em todas as Não Mas aí é o seguinte O detalhe O detalhe do Rock Laguna Naquela época Foi o seguinte O Lobão chegou lá E falou Gente é o seguinte Eu quero tocar antes Eu não vou ficar aqui Meia noite pra tocar Eu quero tocar antes E aí tinha um monte E aí tinha um monte de banda Que ia tocar antes Que era o KM7 Tinha o TNT O Cascaveletes As bandas de Porto Alegre Não sei o que E aí na hora Que o Lobão disse Que tinha que cantar antes E aí essas bandas Teriam que tocar Depois do Lobão Aí Algumas bandas Ah se eu não toco Depois do Lobão Aí o Evaldo Chegou pra gente E vocês A gente toca Antes do Lobão Depois do Lobão Durante o Lobão Nós vamos tocar O nosso som O Lobão toca o dele Cano Silencioso Vida Bandida e tal Então foi um negócio Muito marcante Então o Lobão Ia no nosso camarija Eu trocava ideias Depois outra oportunidade Também nós tocamos Junto com O Nenhum de Nós Fez pré-show pra gente No Arroio do Silva Pré-show Junto com o Engenheiro Pré-show A gente tocou Isso foi o último show Da banda No Arroio do Silva Em torno de 15 mil pessoas O Everaldo Que promoveu O Everaldo Tá ouvindo Sabe muito bem Muito obrigado Por tudo que você fez Tudo foi ele que trouxe Maravilhoso Foi no Aspadinho Aí o Nenhum de Nós Abriu A gente tocou E fechou com Engenheiros Então foi um show memorável Nenhum Abri Engenheiros Fechou o show de vocês Foi Por isso que eles pararam 30 anos Estrelas Pronto Show Pararam O ouvinte adorou a música Falou que Pá Que animal Eu conquistei a minha esposa Com essa música É Juliana E eu só dei aquela improvisada Viu Já rola Enrola bastante Tá mas A Pit falou no começo Beleza Tá legal Mas vocês acham Que vocês vão ganhar dinheiro Com a música Ou vocês Não interessa isso aí mais Cara Agora não interessa mais A grande verdade Fala Jó A grande verdade Que é o seguinte Eu acho que Devido ao custo Muito grande De uma banda Ela não tem como Se sustentar só A banda Eu não vou dizer Que é uma empresa Porque a gente vive As pessoas Que vão administrar A banda É que Cuidam dessa parte Mas praticamente Ou tu banca Ou tu tem Tem um cachê Não tem como Não existe como tu Hoje eu tenho as bandas Aqui como tem O Reverendo John Paul O Pedro Araújo O pessoal amigo meu Nossa Então assim Tudo tá envolvido Dinheiro Não é fácil Então assim Eu acho que Hoje Se tu pegar As duplas seitanejas Aí os caras são milionários Fazem produção Tem produção De seitanejo Que de palco Ganhou do tchul Entende Então assim Eu acho que Nada mais do médio De quem trabalha Receber bem Então tem que trabalhar bem Fazer bem Pra receber bem Eu acho que é valorização Eu continuo com a seguinte linha Eu hoje Claro que eu sou um camarada Que passei Não passei 30 anos Sem fazer nada Eu tenho a vida resolvida Achei que era músico 30 anos Sou advogado Tenho uma vida Graças a Deus Bem resolvida E não dependo Muito de Muitas coisas Por aí Eu acho que hoje O que empolga A mim e a banda Na maioria Não é o O receio A receita Em nenhuma hipótese O que empolga Hoje a banda É uma realização É de fazer um trabalho É de estar presente Nesses momentos importantes Do rock'n'roll brasileiro Do rock'n'roll catarinense De trazer pra essa meninada Mais nova De que é possível Fazer um bom rock Que é possível Fazer uma boa música E que o dinheiro Não é a frente Do negócio Primeiro é a realização É o prazer De tocar É a felicidade De estar no palco A felicidade A felicidade De estar fazendo O que gosta E por via De regra Eu pelo menos Na minha vida Profissional Foi assim Eu adorei A minha vida inteira Ser advogado E por eu fazer Aquilo que amo Ganhei dinheiro Eu espero E eu acredito Que a música É a mesma coisa Se você faz Com muito amor Com muito carinho Eu tenho certeza De que a repercussão Financeira Acaba surgindo Então ela não é Em primeiro lugar Ninguém está Reunido Ninguém está reunido Por conta do dinheiro É o que eu digo Assim A música Porém é importante A música em si É o trabalho Que realiza Essa função Mas toda função Que tu provém Do teu trabalho Ela tem que ter Uma remuneração Porque elas Com certeza Nós não vamos sair Tocando de graça Porém Vamos fazer o seguinte Vamos soltar mais uma Daquelas que estão Na ponta ali Deixa eu ver O que nós temos Na lista aqui Vamos ver Doce Canção Fachada Liberal No que Acreditamos No que Acreditas Reserva E Suzy Qual? Eu acho que podia fazer Um remember Doce Canção Não Doce Canção Não, mas vamos soltar Ali que está ali Depois a gente faz na volta Vamos soltar Que está na ponta Prontinha gravada ali Pode ser? Pode ser Solta o Doce Canção Do nosso diretor musical aí Doce Canção na verdade Foi a música que mais rodou Da banda KM7 Então essa música Certamente vai identificar Alguém Que já ouviu Vamos soltar aí Marlon A gente já volta Esperamos a mensagem Alguém vai ter um namorado Uma namorada Dessa época com essa música Yeah, yeah Doce Canção No Jardim de Paixão Eu sinto um sol Do seu sorriso Pontes azuis De desejos iguais Sinais do céu Dos seus olhos Sonho real Sonho real Você me faz feliz Me diz tão linda O amor transcende Vou me entregar E essa brisa vai nos levar Do além Do além Serenos juntos E no brilhante Do ar Deixo do ca Sua mão O som da noite é cantar E te amado E te amado Nem nem se tem Se inscreva no canal E aí galera, aqui quem fala é Tiago Pazete Aqui é Felipe Eros E aqui é o Felipe Pazete Somos os organizadores da grande Oktoberfest E Oktoberfest combina com o programa do avesso Programa do avesso Programa do avesso Oferecimento Bistec Supermercados Freta Vipcar Renault Criciúma Avelacia da Saúde Unesc Saint Beer Espegato Premium Voltamos, Pitbull Hoje com o rock clássico A galera das antigas aqui no avesso Ó, segundo Segundo Everaldo João Ele tá dizendo que a KM7 Sempre fez tudo pelo amor à música Além do talento São pessoas especiais Que marcaram uma história Já cantamos E também choramos juntos Parabéns pelo retorno Desejo sucesso Na empreitada da volta Ao Rock Laguna Everaldo Rapaz A gente já chorou Chorou junto mesmo Até no campeonato da Copa do Mundo Uma vez o Everaldo Agora eu vou contar uma do Everaldo Queremos histórias de bastidores Everaldo Agora eu vou te entregar, cara É o seguinte Uma vez o Everaldo Ah, você toca um beat Agora é o seguinte Eu contrato vocês Só que se vocês não tocarem Love Me Do Eu não pago Ele era chato assim Tinha que tocar o que ele queria Exigente Exigente Qualidade Ele, esposa dele Curtir sempre a banda E aí Love Me Do era a música Rapaz, e agora Love Me Do Aí de um dia pro outro O guitarrista lá pegou Tocou Gaita de Boca E Love Me Do Inclusive Tem, tem uma gaita Na época eu cantei Né E a gente chegou lá E disse, olha E aí eu falei Outro dia eu conversando com ele Eu disse, olha Boas lembranças, né Inclusive dessa vez A gente toca Love Me Do, cara Deixa a gente tocar aí Foi vários shows lá A gente fez vários shows lá Casa Cheia, muito bom Muito obrigado Qual foi a mão roubada Que vocês se meteram Porque show com Casa Cheia é legal Você fala que tá pra 15 mil Mas já tocaram pra 5 Pra uma pessoa, imagino Pra ninguém Tocamos quando a gente lançou A banda no Chopin A gente chegou lá Tinha um, tinha um, tinha um Que o que é? Um, é 50, vai? É A gente lançou a banda Numa pizzaria E disse quem vai dar o nome da banda E tal E ganhava uma pizzaria Ah não, é na hora ali Se enxerga É na hora, é Aí o pessoal deu o nome da banda Só que a banda antigamente No começo ela era gota De repente não dá o significado do nome Não, mas a banda Não, mas a banda no início Era gota d'água Foi escolhido gota d'água Quando nós entramos pra gravar o disco E gravamos no Rio de Janeiro Em 86 Aí nós entramos como gota d'água E daí fomos ver que já existia Registro sobre gota d'água Nós entramos no estúdio como gota d'água E saímos como KM7 E o KM7 daí vem do que? O KM7 na verdade é um número O KB7 A gente procurou uma referência mundial Que é o quilômetro, né? E o 7 representou muitas datas boas Que a gente conseguiu E é um número mágico na modelologia É um número cabalístico São 7 notas musicais 7 cores no arco-íris Então tem muita coisa 7 dias na semana Então tem muita coisa Que remete assim É um número cabalístico Que a gente achou E o KM7 Era uma marca Que a gente Qual o papel de cada um de vocês Pra manter a banda viva Naquela época? Porque sempre tem O cara que segura mais a briga Sempre tem o cara que mais briga Tem o cara que quer desistir mais fácil Tem o cara que nunca Olha quem tá olhando pra vocês Já fizeram muita festa Com aquele cara ali? Com a Delor Lessa? Já foi? Com aquele carinha ali Aquele carinha sempre foi um cara muito amigo A Delor faz parte da nossa história A Delor Lessa Essa parte aí da banda Sempre existe aquele que concilia Aquele que sabe mais Aquele que é É um casamento em 4, 5 Mas que era o mais mala Porque sempre tem o mala Não, tem que ter o mala Geralmente é baterista O mais mala é do Celso É, não dá pra ver É baterista Vocês podem falar que é o Lee Que não tá aqui Não pode se defender Não, mas na verdade é o seguinte Nós tivemos duas formações E é importantíssimo fazer esse registro Eu quero mandar um grande abraço Para os colegas que fizeram parte Da primeira formação da banda Giovanni Medeiros Clóvis Michels Foi o vocalista inicial da banda Não, Clóvis? Clóvis Michels O Clóvis Michels Essa doce canção é cantada pelo Clóvis Michels Na primeira formação Entendeu? Giovanni Medeiros José Ilson Então tinha eu e Joelso E na segunda formação Nos últimos 3 anos da banda Aí ficou eu e o Joelso E aí sim Quando os guitarristas preferiram Outro caminho Aí o Lee Lee Lopes Aí veio pra banda E ficou a composição dos últimos 2, 3 anos da banda Então é um registro importante que a gente faz Porque eles também fazem parte da história da banda KM7 Tá aqui, então Dia 19 de janeiro 30 anos Rock Laguna Tem o Neck Show Vamos lá, Pete Abertura KM7 Ave de Rapina Sentapua, é isso? Sentapua Sentapua É banda local lá Banda local? Essa não veio aqui ainda É de Laguna? É Laguna Mas é essa Não veio aqui na Avenida Na verdade é o Ave de Rapina E essas duas bandas são locais de Laguna Aqui ó Face, música, autoral Vem aqui no avesso Mas tem que ter autoral Agora isso é muito bom Eu quero parabenizar a direção Se não não vem Apostar no autoral, gente A gente precisa criar Pois é O cara que fica imitando aqui Eu não gosto muito não Entendeu? É, o cara que Sempre falo aqui O cara tem talento E fica Não, pode imitar Mas tem que ter o som dele É, tem que ter o som dele Pode ser uma bosta Não tem problema Vem aqui Vem aqui Não, é cara A gente é posto É porque na verdade é o seguinte Ele vai ouvir também o feedback Pra melhorar e tal Isso é fundamental, gente CPM22 Nenhum de nós Dere o Street Legacy Armandinho E Conecrio Diretoria É isso? Quanto é que é? A de graça? Como é que é a treta lá? Aí, aí nós Você não sabe? É o site Acê é Rock Laguna Oficial Tem Rock Laguna Oficial Então tem uma página Do Rock Laguna Se a pessoa entrar Na página do KM7 Lá vai ter o link Da página do Rock Laguna Pra compra de ingressos Camarote Enfim Toda essa questão Que daí é com eles Lá com a organização Do evento A gente não tá Há 30 anos atrás Vocês tocavam Bebendo uma cervejinha Hoje é o que? Água? No máximo? Hoje é Jack Derell's Ah é? Mudou? Mudou? Só os casetas não bebem Naquela época lá Mano A gente tomava Hoje é Jack Derell's A gente tomava Cowboy Jack Derell's Cowboy Naquele tempo A gente tomava Cunhaque Presidente Dreyer Era o que dava pra pagar? Era o que dava Agora é bonito É botar em cima do retorno Um escão Vai ficar bonito Combina com o rock and roll E o Jack mesmo Eu acho que tem uma relação Qual é o traje O figurino de vocês Surpreise Tem assim um lookzinho Vai ter uma surpresa A entrada vai ter uma surpresa Vocês tem produção assim Tem que ser black né Estamos pensando aí Alguma coisa Nós estamos pensando Numa performance inicial lá Que uma surpresa pra galera Que quem for no Rock Lagoon Não vai saber E outra Lembrando viu Na próxima quinta-feira Não é Luiz? Quinta-feira Nós demos o nome De ensaio aberto Na verdade é um show Um mini show Que vai ter no Maverick A partir das 22 horas Aqui pra galera Que conhece Que lembra da banda Que se quiser rever A performance da banda Os amigos E também vai ser Um encontro dos amigos Da época Tem muito amigo Coneteiro Que vai só pra zoomar Tem Mas faz parte do negócio Tem que ir Os amigos nunca ajudam Eles só trabalham Tem uns que vão Que gostam Então quinta-feira Agora no Maverick A banda vai Na verdade Eu não estou colocando Como um show Porque o show de volta É o de Rock Lagoon E nós colocamos O ensaio aberto Pra dizer A volta foi No Rock Lagoon E agradecer O cowboy Também que ele deu Espaço pra gente Assim na última hora Afinal de contas Depois de 30 anos A gente vai fazer O ensaio aberto Exatamente Pra sentir um pouco Já essa energia Pra chegar com tudo No Rock Lagoon Na sexta-feira Mas eu queria Só fazer um registro Eu estou recebendo Aqui um zap Da minha tia Com 93 anos de idade Com a foto Com o rádio Como é que é o nome dela? Tia Eulina Ou no rádio Escutando Olha a tia Eulina Pô tia Eulina Vida longa pra você Com o Rock and Roll Ela curte o Rock and Roll Tá curtindo Aí é fã da gente Dias de muitos anos Um beijo pra ela E pra todos os primos Diro e Mimi Que estão aí curtindo Zeni lá em Curitiba Cara, muito legal A gente saber Essa sintonia Que não tem idade Pra curtir o Rock and Roll Um beijo tia Tem que mandar um abraço Pros castanhéis, né? É, a gente encontra Com o Ed Uma pira de castanhão Todo mundo Todo mundo Eles gostam do avesso Adoram Um beijão pra eles Eu quero mandar dois beijos também Ih, lá vai Pra dois Betos Tio Beto Barata Meu tiozinho do coração Que tá de aniversário E o Beto Burigo Betinho Burigo Meu irmão Tá de aniversário hoje também Beijo pra esses dois É muito aniversário Deixa eu mandar beijo também Aqui Manda beijo Eu quero mandar um grande beijo Um abraço Pra galera Os nossos primos As nossas primas Enfim, nós temos o grupo de primos A Rui do Silva Tá todo ligado agora Todo mundo escuta, né? Inclusive o Everaldo Tá lá também E também o pessoal de Curitiba O pessoal de Rondônia Tem gente de Rondônia ligado Também na Tá lá de casa É, lá de casa Exatamente O Celso Nós tivemos a honra Aqui, só pra você ver De ter o primeiro fã do avesso Foi o Everaldo João A honra Nossa honra é essa Ele é o primeiro fã Declarado pro Everaldo Ele aposta Ele aposta Ele acompanha a nossa evolução Ele vai dando todos os pontos Assim, ó Muito bom Muito bom Eu vou dar aqui um depoimento Acho que o Everaldo Foi um empresário da noite Da Everson Daquela época Foi o primeiro empresário De sucesso Que acreditou Na estrutura e no futuro Da banda na época Abriu espaço na Everson Em todo lugar que ele estava Ele abriu espaço O Everaldo é um padrinho da banda A gente ia pra casa dele Antes de show A gente ia pra casa dele Grande abraço, Everaldo Muito abraço Legal, Everaldo Abraço também O Lucas e o Wallace Que também estão curtindo a gente Lá em São Paulo Gente finíssima A família toda aí também Lizardo aí, meu querido Ninguém esqueceu de você, viu O Lee Lopes Agradecer a todos A gente quer vocês Pelo espaço E a gente Tá aí a hora que quiser Saber de Rock and Roll Chama a gente Show, senhores Obrigado pela presença Esse programa do Averso Vai na íntegra agora A gente vai subir online Se acessa no Quatro oito ponto com ponto BR Tem lá Procura no YouTube Do programa do Averso Procura no Da Pit No do Mano No Facebook Você vai achar em tudo Que é canto Fechou? Nós vamos compartilhar E nós vamos compartilhar Nós vamos compartilhar Na página do KM7 Então na Banda KM7 Cristiúma Vai lá Que nós vamos depois Compartilhar aqui Esse Averso lá Aí fechou Valeu Nelson Gomes Joelson Ronsoni Luiz Gomes Galera aí da KM7 O retorno O rock O retorno José Alberto Noudin Engenheiro Agrônomo Governador do Rotary Distrito 4651 O Rotary E o avesso Fazem a diferença Na comunidade Tau 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 Obrigado.